Era uma vez, uma professora chamada Jane. Jane estava muito nervosa porque ia começar a dar aulas numa escola diferente. As aulas começaram, eram alunos de uma quinta série, e Jane estava muito feliz. Com o passar dos dias, Jane foi aprendendo a gostar daquelas crianças. Tratava a todos por igual, mas ela acabou percebendo que tinha um aluno diferente dos outros. Seu nome? Tiago. Ele se sentava na primeira fila. Estava sempre sozinho. Tiago não se dava bem com os colegas. Muitas vezes Tiago usava roupas sujas e chegava até mesmo a cheirar mal. O menino não fazia questão alguma de aprender, nem de ser bonzinho com os colegas. E com a professora. Muitas vezes, Jane até sentia prazer em lhe dar notas vermelhas. Afinal, aquele garoto parecia não querer aprender. Às vezes chegava até a ser grosso e mal criado com as pessoas. As outras crianças estavam sempre alegres. Brincavam. Levavam presentes para a professora. Mas Tiago? Não. Ele vivia de mau humor. Zangado com tudo e com todos. O ano foi passando. Era mês de setembro e a professora fazia aniversário. Os alunos se reuniram e organizaram uma grande festa. Todos levaram presentes para a querida professora, Jane. Eram presentes bonitos. Cada um mais bonito que o outro. E os embrulhos, então, nem se fala. Eram papéis bonitos, coloridos. Mas o presente de Tiago, como sempre, acabou sendo uma decepção. Estava embrulhado em um pedaço de papel de supermercado. E quando a professora abriu, Jane viu uma pulseira faltando algumas pedras e um vidro de perfume pela metade. Os outros alunos todos riram do presente. Mas Tiago, muito sério, pegou a pulseira, colocou-a no braço da professora e jogou algumas gotas de perfume em seu pescoço. Pela primeira vez, a professora Jane percebeu que aquele menino estava muito triste. Percebeu que uma lágrima rolava pelo seu rosto. E Tiago apenas falou. Professora Jane, desculpe pelo presente, mas ele é muito valioso. Essa pulseira é muito bonita. E a senhora? A senhora está tão cheirosa. Parece até a minha mãe. Ouvindo aquelas palavras, Jane começou a perceber que aquele menino, na verdade, não era mal educado nem burro, como ela pensara. Ele era, sim, uma criança triste. E naquele dia, Jane resolveu pegar todas as fichas que existiam na diretoria para entender o passado de Tiago. E a professora acabou tendo uma grande surpresa. A professora do primeiro ano escolar de Tiago havia anotado o seguinte. Tiago é um menino muito inteligente e simpático. Seus trabalhos estão sempre em ordem. Tiago é educado, alegre e é muito bom ficar perto dele. Já a professora do segundo ano escreveu. Tiago é um aluno excelente e muito querido por seus colegas. Anda sempre bem vestido, mas, coitadinho, tem estado muito preocupado com sua mãe. Ela está muito doente e parece que não tem muito tempo de vida. A professora do terceiro ano escreveu o seguinte. A morte de sua mãe foi um golpe muito duro para Tiago. Ele até que procura fazer o melhor. Mas o pai, o pai não tem nenhum interesse pelo menino. Acho que logo, logo, sua vida será muito prejudicada. E, finalmente, Jane leu o que a professora do quarto ano escreveu. Tiago anda muito distraído e não mostra interesse algum pelos estudos. Tem poucos amigos e, muitas vezes, dorme na sala de aula. Esse menino não tem mais jeito. Com os olhos cheios d'água, muito envergonhada, a professora Jane percebeu a grande injustiça que vinha cometendo. Afinal, aquele menino não era mal educado nem burro, como ela pensara. Ele era apenas uma criança que precisava de muito carinho. A partir daquele dia, Jane decidiu mudar sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus alunos, especialmente a Tiago. Todos os dias, assim que Tiago chegava, Jane fazia questão de se aproximar, fazer um carinho em seu rosto e lhe dar um beijo. Perguntava se estava tudo bem. E, com isso, Tiago começou a melhorar seu gênio, tirar boas notas, brincar com os colegas. Quanto mais atenção a professora Jane dava àquele aluno, mais animado ele ficava. O ano terminou. E, para surpresa de todos, Tiago foi o melhor aluno da turma. A partir daquele ano, Tiago nunca mais voltou a ser uma criança triste, muito pelo contrário. Ficou alegre e se tornou um grande jovem. Jane continuou dando aulas. E, 15 anos depois, recebeu um convite que a deixou muito feliz. Tiago ia casar. E fez questão de convidar a professora Jane. Quando ela chegou, ficou sabendo que Tiago agora era o doutor Tiago. Um importante advogado. Que, em breve, estaria casado. E com uma linda família. Assim que Tiago viu a professora, se aproximou, deu-lhe um abraço bem forte. Com os olhos brilhando. Aquele homem, que agora, agora estava ali, feliz, segurou na mão da professora falando-lhe. Obrigado por tudo. A senhora foi a melhor professora que eu tive na vida. Obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir importante, me fazer entender. Entender que eu posso fazer a diferença. Jane, com os olhos cheios d'água, abraçou novamente aquele velho aluno e lhe disse. Ora, meu filho, você está enganado. Eu não ensinei nada. Foi você que me ensinou que eu podia fazer a diferença. Afinal, eu não sabia ensinar até que conheci você. Os dois continuaram sendo grandes amigos. E a professora Jane acabou se tornando até mesmo uma mãe emprestada de Tiago. Moral da história Você já pensou qual o verdadeiro valor da atenção? Você já pensou o quanto é importante dar um pouco mais de atenção às pessoas que estão aí perto de você, que estão ao seu lado? E será que você anda dando essa atenção? Talvez não. Por isso, pense bem. Saiba ouvir os pedidos de quem está aí, pertinho de você. Muitas vezes, essas pessoas não querem nada de mais. Apenas um pouco de... Atenção. Apenas um pouco de... Apenas um pouco de... E aí